Um homem foi executado a tiros no Jardim Piratininga, na Zona Oeste de Ribeirão. Ele foi morto na frente de casa e até agora a polícia não identificou o criminoso. O crime ocorreu pouco depois das 5 horas da tarde, quando a vítima se encontrava na calçada em frente à casa, sentado e conversando com um amigo. Chegando no local dos fatos, constatamos já um indivíduo em óbito. Foram aproximadamente 9 disparos, pela que a equipe do SAMU conseguiu visualizar no corpo. Porém, agora a gente aguarda o trabalho da perícia para ter essa informação exata. Embora houvesse várias pessoas próximas, ninguém foi atingido. O criminoso chegou de carro, desceu e efetuou os disparos. Sim, foi uma execução que ocorreu aqui, mas nós não sabemos a motivação ainda. Várias cápsulas de calibre 9mm ficaram espalhadas pelo chão, que serão conferidas pela perícia. O local ficou isolado pela PM. Além da polícia militar, delegados e investigadores da DIG também compareceram ao homicídio. De acordo com a polícia, a vítima já tinha passagem criminal por receptação. Até agora, ninguém foi preso. Há uma filmagem local, em que é possível verificar um veículo HB20, que foi envolvido nesse homicídio. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube. Tchau.